No meio de uma denúncia, a polícia militar foi informada neste domingo que um rapaz foi morto a tiros enquanto dormia em casa no distrito de Roseiral, na zona rural de Mutum. Os militares verificaram que a janela do quarto de Adeilson Valadão de Jesus, de 22 anos, e a porta dos fundos do imóvel estavam abertas. Segundo as informações, os responsáveis pelo crime são duas pessoas que estavam em uma moto e fugiram depois da execução. As equipes continuam em rastreamento para encontrar os criminosos. Quem tiver informação, nós estamos falando desse crime de Mutum, para mandar informação para o 181, para o Disque Denúncia, e também através do 190, que é o número da polícia. É, você pode ligar lá e dizer, não quero que a minha identidade seja revelada, nem vou falar a minha identidade, mas eu vi isso e isso. A placa da moto é essa, a cor do capacete é esse, tem esse adesivo, está quebrado isso, tudo que você tenha visto. Coloque aí para as forças de segurança.